Morre aos 28 anos o cantor Maurílio da dupla com Luísa. Antes da notícia, você que é novo no canal se inscreva e dê sua força para ajudar o canal a trazer o melhor conteúdo sem. De volta à notícia triste, morreu nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro, o cantor Maurílio Delmont Ribeiro da dupla com a cantora Luísa. Ele tinha 28 anos e estava internado desde o dia 15 de dezembro, quando se sentiu mal após um show em Goiânia, onde também gravava um DVD ao lado de Luísa, sua dupla. A caminho do hospital, ele chegou a sofrer três paradas cardíacas, mas foi reanimado. Ele apresentava um quadro de tromboembolia pulmonar. Na terça-feira, dia 28 de dezembro, Maurílio teve uma infecção no pulmão e foi diagnosticado com choque septo, precisando de um reforço na medicação. O artista seguia sedado e respirando com a ajuda de aparelho. A assessoria da dupla enviou um comunicado à imprensa, confirmando a morte. É com profundo pesar que informamos a partida do nosso Maurílio Delmont Ribeiro, esposo, filho, artista e, principalmente, ser humano da maior dignidade, que nos deixa precocemente nesta data de luto para toda sua família, amigo e legião de fãs. O falecimento aconteceu às 16h30 de hoje, dia 29 de dezembro, com um atestado de óbito assinado pelo Dr. Vandervan Azevedo. Só temos a agradecer a Deus pelos 28 anos que compartilhamos com alguém que tanto nos inspirou e ensinou, amando e sendo muito amado por tanta gente, na certeza de que sua história continuará a nos guiar neste plano. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Encerramos por aqui. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like.